Fala, animais! Bem-vindos a mais um vídeo de Mulher Rookie, hoje falando do sétimo episódio, O Retiro. Mas antes de começar, os lembrantes de sempre. Se inscreva no canal caso não seja inscrito, já deixa o seu like e clica no sininho pra saber quando tem vídeo novo. Bom, esse episódio já tem uma curiosidade já no roteiro, porque ele é escrito pelo Zeb Wells, que é um roteirista de quadrinhos da Marvel, que atualmente está escrevendo a revista Amazing Spider-Man. O episódio começa com a Mulher Rookie começando um relacionamento e vendo dar errado, levando aquele ghosting que todo mundo na vida em algum momento levou, e que sempre faz a pessoa se perguntar a famosa pergunta, o why? Mas aqui a Mulher Rookie tenta se distrair disso, enquanto ela espera ser respondida pelo crush, ela está assistindo A Grande Farra dos Muppets, um filme de 1981. No meio dessa espera eterna, ela acaba sendo convocada pra dar uma olhada no Abominável, porque o aparelho que bloqueia a transformação dele parece ter dado defeito. Então ela vai pro Retiro do Emil Blonsky, que a gente já tinha ouvido falar na série, e lá ela acaba ficando presa, porque o carro dela é destruído numa luta entre o pessoal que está por lá. E aí sim é divertido, porque introduz um monte de personagens em série Z da Marvel. O Abominável está mantendo um grupo, fazendo terapia, que são vilões procurando melhorar. É através daí que a gente tem personagens como o El Aquila, que é mais um mutante introduzido na série. E nos quadrinhos ele não é bem um vilão, ele é um herói que age ao estilo Robin Hood, o que faz dele um mocinho, mas ao mesmo tempo um fora da lei. Ele foi criado pela Joe Duffy, o Trevor Whedon e o David Crocking em Power Man e Iron Fist 58, de 1979. Ele é um personagem espanhol chamado Alejandro Montoya, que tem a capacidade mutante de criar descargas elétricas que ele canaliza pela sua espada. Já que está todo mundo esperando pelo Demolidor na série, parece apropriado que o outro vilão obscuro seja o Homem-Touro, que estreou como vilão do Demolidor em Daredevil 78, em 1971, criado por Jerry Cullen e Jenny Cullen. O Homem-Touro é um daqueles personagens com a mania idiota de ter uma identidade secreta que já leva ao codinome, então ele se chamava William Torrance. E era um capanga, um bandidinho comum, um homem normal, que foi transformado em Homem-Touro através de uma experiência genética que misturou o DNA dele com o de Touro e transformou ele num híbrido monstruoso. Embora vilão por muitos anos, nas suas últimas aparições ele tentou largar a vida do crime e tentou também levar uma vida comum em paz, só que totalmente isolado, afinal continua sendo um monstro. A gente tem também o Porco Espinho, e esse é um pouco mais difícil porque na Marvel existiram vários porcos espinhos, tem até um atualmente aparecendo nas histórias da Mulher-Aranha. Mas pelo visual que ele tá na série, a gente deduz que esse é o primeiro Porco Espinho, que é o Alexander Gentry, criado pelo Stan Lee, Ennard Hart e Don Reckin, Tales of Astonishing 48, de 1963. O personagem era um engenheiro de armas pro exército americano e criou a armadura de Porco Espinho justamente pra ser usado por soldados. Só que ele percebeu que não ia ganhar muito dinheiro com isso e decidiu virar um supervilão. Afinal, a lógica de vilões esquadrinhos funciona assim. Ele esteveu como inimigo do Homem-Formiga e da Vespa, mas enfrentou quase tudo que é personagem da Marvel e com os anos cansado de ser humilhado e derrotado, ele desistiu de se aposentar, mas vender a armadura de Porco Espinho pra ganhar um dinheirinho. Só que os vilões que poderiam comprar continuavam menosprezando ele e ele decidiu então vender aos Vingadores. O Capitão América acabou entrando em contato com ele e usou ele numa armadilha pra prender a sociedade da serpente. O Porco Espinho teve uma morte heróica, no fim, ajudando o Capitão nessa missão e o Capitão honrou a memória dele, deixando a armadura dele na Mansão dos Vingadores como uma homenagem. Mas o mais obscuro de todos a aparecer nesse episódio é o Saracen retratado como um maluco que pensa ser um vampiro. Acontece que nos gibis ele realmente é um vampiro e não só isso, é um dos primeiros e mais perigosos vampiros da Terra. Ele foi criado pelo Bart Sears em Blade the Vampire Hunter nº 1, de 1999. Depois de participar da terapia com os ex-vilões, incluindo o Destruidor que a gente já conheceu em episódios anteriores, a Jane, enfim, vai embora com o Guincho que veio buscar o carro dela e aí tem uma homenagem que a gente vê na porta do Guincho, o nome da empresa, Slot Towing, que é uma homenagem ao Dan Slot, um dos roteiristas mais importantes da Mulher Hulk e cuja fase tá sendo a base principal pro seriado. A homenagem fica ainda mais clara quando a gente vê na roupa do motorista que o nome dele é Dan. Com isso, concluímos esse vídeo. Então, lembrando de novo, deixe o seu like, se inscreva no canal, aperte no sininho pra saber quando tem vídeo novo, deixe aí os seus comentários, se você conhece esse monte de gente obscura que apareceu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho